Tudo de Comandatuba aqui na ilha, esse resort aqui na Transamérica, né? Hein, Comandatuba? Top demais! Vocês gostaram? Esse é o vídeo 2, hein? Pois é, o vídeo 1 foi um espetáculo, vocês viram aí que maravilha esse vídeo número 1. E agora, vamos para o vídeo para que vocês conheçam um pouquinho mais aqui do Transamérica e um pouquinho mais como chegar até aqui com milhas e pontos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões. Dentre eles, estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus! E aí pessoal, beleza? Leandro, do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sabe onde eu estou hoje? Aqui na Bahia, Transamérica Hotel Resort. Em Comandatuba, através de milhas aéreas, eu estou aqui usufruindo desses benefícios, pontos e milhas, que aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, eu trago vídeos exclusivos todos os dias. E quem sabe você também poder estar aqui usufruindo desses benefícios, com milhas e pontos, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Gente, isso aqui são os apartamentos, aí tem a sacadinha, tem direito aí a sacadinha também, tanto embaixo como no primeiro e segundo andar, e o terceiro andar é assim. Então, aqui você está vendo o primeiro e o segundo andar, e logo à sua frente está vendo três andares. Está vendo o primeiro, o segundo e o terceiro andar. Todos com sacada, tá? Eu vou falar para vocês uma coisa, eu estive no Bangalô, logicamente que ele é exclusivo, é melhor que você estar isolado, para quem gosta de mais sossego, ali é o lugar. Mas você está vendo aqui que, olha que fantástico, nesse espaço. Não é ruim estar no apartamento, então você observa os pássaros, que legal, né? Você dorme tranquilo também. A noite aqui é um silêncio total, uma delícia, tá? E para caminhar, fazer um exercício muito gostoso também. E essas árvores de coqueiro, que dá um luxo também aqui ao apartamento e ao local que você está vendo. E esse verde, lindíssimo, bem cuidado. E esse verde, lindíssimo, bem cuidado. Gente, acumulando pontos, né? Então, vamos pegar o exemplo que eu dei para vocês do programa Tudo Azul. Você tem aí algum cartão Tudo Azul, Visa Infinity? É o melhor de todos. Não tem? Não tem problema. Se você tiver o cartão de qualquer banco que você tiver, juntou pontos, junta milhas, transfere para o programa Tudo Azul, né? No caso, e você teria como possibilidade vir para cá, no caso, para o Transamérica, para essa região, através de pontos milhas voando Azul, ida e volta. No caso aqui, vocês viram que eu fiz voo direto Congonhas para Comandatuba, e agora a volta eu vou fazer uma escala em Confins e de lá para cá, para Congonhas, né? Então, isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas se você levar isso com benefício também, pois você vai conhecer mais uma sala VIP, no caso eu, a sala de BH, tá certo? Bem, juntou pontos, você viu que há possibilidade de vir para cá com os pontos que você tem? Pronto. Você chega a uma quantidade de pontos suficiente para poder estar aqui, no caso, neste hotel. No entanto, você pode procurar outros hotéis, outros resorts, que tem tudo incluso através de milhas. Só para que você saiba, neste momento que eu fiz a primeira live, que foi ontem, dia 8 de agosto de 2021, eu mostrei e falei aqui para a galera desse resort. Nós já temos vários membros que já compraram com milhas para estar neste hotel em julho do ano que vem, como é o caso do nosso amigo Kenio Borba, que já comprou sua passagem ida e volta com milhas, e a passagem espelho da sua esposa de graça com milhas também. O hotel através de milhas também. Então, é possível estar neste hotel através de pontos e milhas? É possível. Juntou, acumulou, trocou. Este é o lema, tá? Pronto. Você estaria aqui, neste resort aqui. Leandro, você está falando tudo azul, mas pode ser lá Tampess? Pode ser lá Tampess, pode ser decolar, pode ser Smiles, pode ser tudo azul, pode ser qual for. Agora, não são todos os hotéis que aceitam troca por milhas, não são todos os hotéis que aceitam resort através de milhas. Então, neste caso aqui, por exemplo, voar, chegar aqui, somente com azul e lá Tampess, tá? Para descer, no caso, dentro da ilha desse aeroporto. Se você for para Ilhéus, por exemplo, pode ser que esteja disponível para outros programas Ilhéus, de Ilhéus para cá, mais ou menos uma hora de viagem, tá? Então, também seria possível. Então, tem outros meios de você estar aqui, não somente descendo aqui nessa ilha, mas também em outros aeroportos próximos, no caso Ilhéus, tá certo? Então, seria essas possibilidades de você estar aqui neste resort. Leandro, tem anuidade de cartão, vale a pena? Tudo depende da forma que você leva em consideração a anuidade do cartão de crédito. Por exemplo, o TudoAzul Visa Infinity, ele é um dos melhores cartões de viagem do Brasil hoje. Por quê? Além de você poder usufruir de sala VIP da Azul, lounge kit de graça, dois acessos, você teria também como possibilidade de conseguir juntar 50 mil pontos, e atingindo 50 mil pontos qualificáveis, usando o cartão, você tem direito a uma passagem de espelho internacional e uma passagem de espelho nacional, no caso, ou duas nacionais, tá certo? E duas diárias de carro, de aluguel de carro grátis também. Então, você teria essas possibilidades. Juntando três pontos por dólar gasto, ou três e meio a cada dólar gasto internacional. Então, seria uma das possibilidades. A outra possibilidade seria o cartão Latam Pass Black ou Infinity, que você poderia usar também e transformar os pontos do Latam Pass. Cinco pontos por dólar gasto nacional e sete pontos por dólar gasto internacional. A anuidade dos cartões é 12 parcelas de R$100,00. R$1.200 para o Infinity, 12 parcelas de R$100,00 para o Black da Latam Pass, ou 12 parcelas de R$100,00 para o Infinity, TudoAzul. E todos são possíveis de isenção de anuidade com gastos a partir de R$20.000,00, ou 50% dos gastos a partir de R$10.000 ou mais, tá certo? No entanto, existe a possibilidade de negociação da anuidade também com a central de atendimento. É o que nós estamos fazendo neste momento. Pedindo para a central a isenção da anuidade, né? Devido ao relacionamento e não por gasto. Uma porque nem todo mundo vai gastar R$20.000,00 para isentar a anuidade do cartão. Mas são as opções que você tem com esses cartões do Latam Pass e TudoAzul. Lembrando que uma passagem internacional com o cartão TudoAzul e espelho pagaria, então, a anuidade do cartão. Então, ficaria elas por elas, dependendo para onde você for, uma passagem de R$1.200,00 aí você conseguiria, talvez, ir para a Argentina. Alguns países da América Latina você conseguiria ir com milhas também, através do programa de pontos e isenção da anuidade também se valia dessa forma. Tá certo? Que eu convido vocês para estarem aqui no hotel. Transamérica, aqui em Comandatura. E olha bem, totalmente o vídeo não tem nada de pago, não é um vídeo patrocinado. É um vídeo totalmente feito pelo canal, com a estrutura que nós temos. E eu estou falando para vocês que eu viajo bastante, vocês sabem que tem disso. Eu conheço vários hotéis e eu dou meus pontos positivos e negativos. Mas, deste hotel, eu não tenho nada a que reclamar para vocês. Desde o atendimento que eu estou batendo desde o início, que é maravilhoso, alimentação, bebida e tenho certeza, quando vocês vierem para cá, vocês terão o mesmo sentimento que eu tenho aqui do Transamérica Hotel, aqui em Comandatura.